Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, quer fazer mais de R$ 2.000 jogando através de aplicativo do celular? Baixe agora mesmo o Google In, recarregue R$ 25 e comece a fazer grana extra agora mesmo. Link na descrição e no primeiro comentário. No mês de março, mais de 11 mil famílias entraram no Bolsa Família aqui no Piauí. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, que começou a pagar o benefício primeira infância, no valor de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos de idade. O pagamento termina no próximo dia 31 de março. No Piauí, são 625.195 famílias que estão incluídas no programa de transferência de renda. A Superintendência da Assistência Social da SASC, Janaína Mapurunga, explica que algumas famílias acabaram ficando de fora do cadastro por não estarem dentro do perfil exigido, apresentando renda per capita superior a R$ 218,00 ou porque haviam se autodeclarado como família unipessoal, que foi constatado não ser verdade. Ela destaca ainda que com a atualização do cadastro, mais de 11 mil novas famílias entraram no Bolsa Família só no Piauí. O programa de transferência de renda no Brasil beneficiou, em março, pouco mais de 21 milhões de famílias dos 5.570 municípios que estão recebendo um valor médio de R$ 670,00, o maior já registrado. A principal novidade é que o benefício primeira infância aqui no Piauí está beneficiando 83.317 meninos e meninas com idade entre 0 e 6 anos. É isso, a projeção é que haja aumento da renda total das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família de 3,5%. Isso seria resultado dos adicionais pagos por crianças de até 6 anos de R$ 150,00 e por crianças e adolescentes e gestantes de R$ 50,00. Com esse incremento, 3 milhões de pessoas sairiam da extrema pobreza, que é a renda de até R$ 208,00 mensais por pessoa do domicílio. O IBGE registra atualmente 12,5 milhões de pessoas nessa situação no país. Pelo menos essa é a previsão dos economistas no relatório divulgado. O programa social também seria responsável pela alta no PIB deste ano, numa estimativa de crescimento de 1%, já que a elevação na renda, com a ampliação dos valores de transferência ficando além da prevista no ano passado, eleva o consumo e isso evitaria uma desaceleração da economia em 2023. Entretanto, no boletim Focus do Banco Central divulgado hoje, o produto interno bruto teve projeção de avanço de 0,88% para 0,90%, o que é uma alta mínima. E a análise que o comentarista de economia da jovem PAN, Alangani, fez mais cedo hoje, é que apesar de o aumento do gasto público poder apresentar uma influência positiva no PIB, uma consequência é a queda dos investimentos das empresas. Mas ainda falando sobre o Bolsa Família, a linha de corte para entrar no programa mudou de R$ 210,00 para R$ 218,00. Isso deve aumentar a quantidade de famílias beneficiadas. Além disso, o Cadastro Único passou por um pente fino, que já removeu cerca de R$ 1,5 milhão de famílias que estariam fora dos critérios atuais de participação. A previsão é que o orçamento desse benefício passe dos R$ 100 bilhões do ano passado para R$ 175 bilhões em 2023, atendendo cerca de R$ 21 milhões de famílias com R$ 600,00, mais o adicional de R$ 150,00 para cerca de R$ 9 milhões de crianças menores de 6 anos e de R$ 50,00 para aproximadamente R$ 15 milhões de crianças de 7 até adolescentes de 18 anos e gestantes. Eu volto com você. Catiúcia Souto Maior, daqui a pouco ela volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Agora são 10 horas e 57 minutos. Eu quero ouvir o Diogo Schelp. Na semana passada nós falávamos, né, Schelp, da importância dos programas sociais diante dessa realidade econômica que vivemos mesmo. A Catiúcia falava do impacto em relação ao PIB. Naquele momento da pandemia, inclusive, o auxílio Brasil fez com que a economia brasileira havia uma expectativa até de uma queda de 10% em relação à fase mais aguda da pandemia. Nós tivemos aí pouco menos de 5% na queda do PIB. Claro que há um reflexo direto na economia, mas também nós comentávamos na semana passada da necessidade dessa porta de saída que possa haver, as pessoas possam procurar seu emprego e melhorar de vida e também a qualificação necessária, né, Schelp? Exatamente, Marcelo. Evidente que é desejável salutar que se tenha um programa de governo que permita tirada de pessoas, tirada e tirada de famílias da linha da pobreza, da miséria. Isso é algo desejável. Ninguém quer que os brasileiros tenham dificuldade para se alimentar, tenham dificuldade para ter o básico para viver. Então, esses programas têm esse impacto positivo. O adicional de R$ 150, por exemplo, para famílias que têm crianças menores, de fato, dá esse impulso à melhoria da qualidade de vida ou compensa uma perda de renda causada, por exemplo, pelo desemprego, por efeitos relacionados à pandemia, da qual acabamos de sair. Mas o problema é quando se tem como modelo econômico, como modelo de crescimento, algo baseado no crédito, né, então um crescimento baseado no crédito ou baseado na injeção de dinheiro na economia, na distribuição de dinheiro. deveria se buscar outras formas de crescimento e outras formas que levassem justamente à geração das circunstâncias necessárias para que essas pessoas saiam dessa necessidade de depender do Estado. E isso, claro, passa por reduzir os gastos do Estado, aumentar o investimento direto em empresas no setor produtivo e gerar empregos. Então, isso passa, obviamente, por uma reforma administrativa que sequer está aí na pauta do governo e por uma reforma tributária que está na pauta do governo, mas que ainda gera muitas dúvidas. A reforma tributária que pode levar a uma situação em que os empreendedores têm incentivos para criar novos negócios e criar novos empregos, criando essa situação desejável. Eu lembro muito, com pesar, uma entrevista que eu fiz uma vez quando eu fui para a Venezuela, quando o governo Hugo Chávez estava começando aqueles programas sociais que ele considerava que seriam as vitrines do seu governo. E eu conversei com uma venezuelana em Caracas, muito pobre, que fazia parte de um programa do governo de alfabetização de adultos. Ela recebia um dinheiro do governo para fazer esse programa, para fazer esses estudos. E ela me falava, então, que gostava muito, obviamente, estava muito feliz de receber aquele recurso que ajudava no sustento da família. Mas, numa conversa ali, acabei descobrindo que o marido dela havia sido demitido. E havia sido demitido porque o governo havia expropriado a empresa, que era uma empresa privada. A empresa acabou quebrando, não dando certo, e o marido perdeu o emprego. Então, era uma situação em que o Estado tirava com uma mão e dava com a outra. É justamente isso que a gente precisa evitar. A gente precisa ter um contexto econômico no Brasil que gere empregos, em que as empresas fiquem fortes e tenham capacidade de investimento. É óbvio que, enquanto isso não acontece, enquanto a gente não tem uma situação econômica como a dos países de primeiro mundo, continuará sendo necessário estender a mão para aqueles que estão na miséria. Sem dúvida. E vamos falar agora...